Eu vou mostrar pra vocês Black Ops 2, galera Jogar Núcleo Mata, mata a equipe Fazia um pouquinho de tempo que eu não entrava no Black Ops 2 Aqui eu jogo um pouco de cada jogo, né Vamos ver o que vai dar, galera Vamos ver como vai estar a partida aí Nossa, como assim, né Picar do terráqueo, acabou um dos lá Peguei estrega a festa Todo mundo saiu Correu Picar do terráqueo Picar do terráqueo Caraca É foda, só tinha eu Que positivo ainda Entrei no final da partida Os caras do Eldest Ainda consegui pegar uns estrega a festa ainda Essa partida, galera Essa partida foi meio foda Só tinha eu Caraca, velho Caraca, velho Será que aconteceu com o povo do Eldest, hein Ainda pegamos o estrega a festa ainda É, foi boa É, foi boa Vou entrar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Matando mais para esse cara Morreu Nossa, dozeira Nossa, dozeira Filho Eu vi que você tava de doze Filho Eu vi que você tava de doze Filho Eu vi que você tava de doze Ninguém destrói o helicóptero Ninguém destrói o helicóptero Olha a altura que tá o vaso lá Puxi Por que é que tá pouco bugado a partida? Por que é que tá pouco bugado a partida? O vaso tá voando Pensei que era uma antena Pensei que era uma antena Mas era uma antena naquela altura Olha que mentira Eu começo a atirar antes, cara Isso que é foda É Ô, louco Tive brincando nesse cara, vem Batalha É É É Agora ou nunca Vamos Essa parece que vou ficar negativo Mais uma baixa Mais uma baixa Vamos ver Ai, que mentira Tinha que levar os dois Que positivo pelo menos, tá bom Que positivo Que positivo Que positivo Galera, lembrando Quem gostar do vídeo Deixa seu like E compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Então galera, esse foi meu vídeo aí De Black Ops 2 Quem gostou Deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu, falou é nóis Até o próximo vídeo